Olá mais aqui uma dica aqui do canal né dicas e conceitos e mensagem e a mensagem de hoje é prossiga em frente que você vai conseguir você vai vencer vamos dar dica esse rebobinamento aqui eu estava fazendo ele e quebrou a perna de fio né de alumínio essa aqui tá raspada tem que ter muito cuidado para não quebrar então o que é que eu vou fazer o que é que eu faço eu pego entendendo pelar de cabo aí vou tirando essa perna de fio aqui ó essas almazinhas aqui ó vocês estão vendo aqui eu já tirei uma já ó então o que é que eu vou fazer ó isso aqui eu faço vou pegar essa perna de fio que eu estou mostrando para vocês aqui ó não dá para ver direito não mas aí eu vou enrolar daqui ó pegando ela aonde eu não vou pegar daqui vou pegar daqui ó da onde não foi raspada vou passar daqui vou trazer ela até aqui enrolando da mesma forma vou fazer aqui também nessa vou pegar aqui ó aqui ó porque não pega lá onde raspou porque esses fios de alumínio são pôde certo para quebrar é rápido demais então para não quebrar eu faço aqui ó pega aqui está enrolando em cima dele aqui ó certo depois que eu fizer isso fizeram nesse aqui fizeram nesse aqui aí eu pego dois e junto enrola né vou entrelaçar não precisa nem saudar gente não precisa nem saudar fica show de bola a gente compartilha meu vídeo se inscreva no meu canal se você não é inscrito já passei do 27000 então essa dica aqui é a mesma coisa quando eu vou fazer o fechamento do motor certo mesma coisa a única coisa que vai mudar é o seguinte é que eu vou pegar aí é que eu vou fazer tá vendo aqui então vou pegar esse fio aqui eu vou começar a enrolar daqui ó da onde não foi raspado também certo não não foi raspado eu vou enrolar bem aqui no comecinho aqui só aqui ó aí não foi onde foi raspado eu espalho para cá vou espalhando devagarzinho ó tá aí depois que eu faço pego de novo essa perna de fio aqui ele passa por cima e para marcar como se fosse um tipo de amarradio só que ela não é como se fosse ele fica bem apertado e não vai ter dor de cabeça é só tem muita muita cima não sei se é a senhora correta em dizer que o motor feito de alumínio não é sem ilusão gente não vai depender do fechamento da quantidade de espírito você vê que aqui ó tá lotado de filho aqui dentro aqui é se você quiser descrever o dado eu tenho para vender o dado no torrente bom sem reais os dados em o que você quer dizer que o motor feito de um bom 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 bom